E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo galera, vamos comentar de God of War porque como vocês viram no título, parece que o jogo foi confirmado que não vai sair esse ano. Galera, eu não vou afirmar isso porque não foi um pronunciamento oficial da Santa Mônica e nem da Sony. Mas, novamente, essa possibilidade vem do dublador do Kratos que já tinha colocado antes uma data, na verdade ele colocou o ano. E todo mundo ficou feliz porque teoricamente iria lançar no ano de 2017. Eu trouxe esse vídeo há um tempo atrás, uns dois meses atrás eu acho, que lá no perfil do Christopher Judd, que é o dublador do Kratos. Do Kratos agora, né? Nessa nova versão do Kratos. Ele tinha colocado lá no Twitter dele, no perfil, que ele estava fazendo a voz do Kratos God of War. E, entre parênteses, ele tinha colocado ali 2017. Porém, nesse final de semana, ele alterou o perfil dele e olha só o que que tá agora. God of War 2018. É, cara, parece que o God of War não vai sair esse ano, né? Assim como eu tinha falado lá naquele vídeo, claro que isso não confirma o ano que vai sair. Mas, era muito estranho. O cara tá colocando aí, ah, tô fazendo a voz aí do Kratos God of War 2017. Pô, se é God of War 2017, o jogo vai lançar em 2017. E aí, muitos sites, depois, inclusive, até de um tempo que eu tinha postado o vídeo, eu trouxe, inclusive, a informação pra vocês aqui no canal um mês antes de todos os sites noticiarem. E, inclusive, essa informação que eu tô dando nesse vídeo, nenhum site informou agora, tá? Eu recebi essa notícia, essa atualização do perfil, graças ao Lucas Vibritânia no Twitter. Inclusive, um salve aí pro Lucas. Ele mandou a foto pra mim logo no domingo de manhã cedo do perfil desse cara, do Christopher Judge, que tinha atualizado. Então, eu fui lá checar e realmente tinha mudado, né? Então, nenhum site falou sobre isso. Você pode clicar aqui na descrição e ir lá pro Twitter dele. Realmente, você vai ver que tá alterado. E, como tava 2017 antes? A gente tinha a ideia que o jogo ia sair em 2017. Por que que ele alterou agora a God of War e colocou o 2018? Então, é parcialmente confirmado que o God of War só sai em 2018, né? A gente deve ter algum trailer na E3, mostrando mais uma gameplay. E, finalmente, o ano, né? Assim como foi o Contrater 4, que eles colocaram somente o ano e não a data. Eles devem fazer a mesma coisa, né? Colocando 2018. Ou, quem sabe, já revelar uma data, né? Que se for, por exemplo, em fevereiro ou março do ano que vem, eles já devem colocar uma data pra o jogo ser relançado, né? Então, galera, é triste saber que o God of War pode demorar. Eu tava bem feliz aí com a possibilidade dele sair esse ano. Mas, aparentemente, não teremos ele, já que essa alteração é muito estranha, né? O cara tava ali em 2017. Alguém deve ter vindo aí e falado pra ele, ó, isso aí tá errado, hein? Ou se não, deve ter realmente alterado a data de lançamento do jogo. E o cara coloca 2018. Então, enfim. É triste, mas temos que compreender, né? Eles tão fazendo um bom jogo. Pelo menos, eu confio muito na Santa Monica. Eu gosto muito de todos os God of Wars. Inclusive, o Ascension, que muita gente fala mal do jogo. Eu gosto pra caramba. Sou um super fã da franquia. E eu tô confiante. Se o jogo vai demorar, é porque eles tão fazendo um bom jogo. Provavelmente, eles devem estar construindo multiplayer agora, né? Eu trouxe, inclusive, recentemente que eles estavam buscando pessoas. Pessoas seniors, né? Ou seja, caras que realmente sabiam programar um multiplayer dentro de um jogo. Então, eles devem estar construindo o modo multiplayer agora. E finalizando também o modo campanha. Pra que eles possam lançar o jogo completinho no ano que vem. Então, galera, deixa sua opinião aqui. Fala aí o que você acha sobre isso. Ainda hoje, eu vou estar trazendo outro vídeo falando sobre esse tal de Playstation 5. Que pode sair em 2018. Então, fiquem ligados aqui no canal. E qualquer outra informação sobre isso. Sobre a data do lançamento. Também, qualquer outra informação sobre o mundo dos games. Você confere aqui no canal, beleza? E, novamente, você viu primeiro essa informação no God of War aqui, tá? Se depois sair algum site aí, comenta lá. Eu vi primeiro no canal do Noberto. É pra comentar mesmo. Aqui é exclusivo. Aqui eu dou prioridade a trazer informações pra vocês o mais rápido possível. E, novamente, eu estou trazendo essa informação em primeira mão pra vocês, tá? Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui.